Eu cantei o ouro aqui pra vocês ontem, né? Que ia gerar polêmica, caras. Pois bem, gerou mesmo. O faro ainda tá funcionando, porque o rage da comunidade em geral tá grande e eu preciso dar a minha opinião aqui, pessoal. Se você quer debater um pouco e entender os meus pontos sobre o teaser, né? Que nós vimos hoje, cola mais. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E no vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a polêmica do trailer de gameplay mostrado hoje pela Ubisoft no evento da Microsoft, né? Antes de qualquer coisa, pessoal, eu sei que eu não preciso ficar falando, mas dessa vez eu vou enfatizar que tudo aqui é minha opinião pessoal, tá? Assim como vocês, eu tenho o direito de ser claro, limpo, dar a minha opinião sincera, tá? Se eu não tô feliz, cara, eu vou falar, entendeu? Então, vamos lá. Caso você não esteja situado nos últimos acontecimentos, lá vai. No último dia 30 de abril, né, nós pudemos conhecer aí um trailer cinemático maravilhoso do novo jogo da franquia Assassin's Creed. Logo em seguida, a gente ficou sabendo, né, que o primeiro gameplay seria revelado hoje, dia 7 de maio, no Inside Xbox. Bom, foram aí 6 dias de extremo hype, ansiedade, dor de barriga, deu de tudo, né, gente? Pela vontade, né, de ver um gameplay mostrando o quão louco o jogo estaria e ainda mais na nova geração, né? Meu Deus do céu, quem que não ficou no hype, cara? Bom, isso só crescia de maneira muito intensa a cada dia que passava, né, até ontem, quando o diretor criativo Ashraf Smile postou no seu Twitter que não veríamos uma demonstração de gameplay. Inclusive, mais que depressa, eu vim correndo aqui pra avisar vocês, né, fiz um vídeo pra deixar ciente o máximo de gente possível, pelo menos aqui da comunidade, né? Pra que ninguém ficasse tão decepcionado hoje, quando não sabendo sobre isso, esperando um gameplay mesmo ali, o cara testando e tal, não visse nada disso e ficasse ainda mais chateado, né? Galera, era tarde demais. Um dia antes do evento, meu, vir a público e falar que não teríamos um gameplay foi muito zoado. Primeiro, cara, quem de vocês, quem de vocês aí, pode falar, quem de vocês aqui do meu canal, aqui da comunidade, segue os diretores dos jogos que nós postamos? Cara, é pouquíssima gente, se comparado com o número de pessoas que jogam o game, né? É pouquinha gente. Em resumo, um percentual muito pequeno ficou sabendo disso ontem, né, e veio correndo hoje assistir o evento, esperando um gameplay, uma demonstração de gameplay e tal, que foi prometido desde o dia 30. Galera, se a Ubisoft, sabendo que não seria uma demonstração de gameplay, mas sim um teaser de primeiras impressões, eles poderiam ter direcionado melhor essa divulgação. Concorda comigo que se a divulgação tivesse sido algo como teaser de primeiras impressões, né, no lugar de trailer de gameplay, desde o dia 30, todo mundo estaria ciente que a gente não ia ver uma jogatina gravada, e sim, né, pequenas imagens do mundo do jogo e tal, pra termos uma ideia do quão bonito ele tá. Ah, e ainda tenho ressalvas, a gente vai conversar sobre isso mais à frente. Mas seria assim, não é? Antes do tweet do Ashraf, a gente tava, meu, todo mundo aguardando um gameplay, porque quando a Ubi coloca trailer de gameplay nos seus vídeos, são gameplay mesmo que eles mostram. Isso aconteceu em Origins, isso aconteceu em Odyssey, né, e por que seria diferente em Valhalla? Então, todo mundo, antes do tweet, né, deixa claro isso, todo mundo tava esperando mesmo um gameplay. E quem não soube do tweet, veio pro evento esperando isso ainda. Resumindo, foi um baitão. O maior bait do ano, convenhamos, né, e não foi legal. Bom, o Inside Xbox começou, eu vi o trailer em tempo real, inclusive eu gravei o meu react aqui no canal. Só que, galera, o trailer, ele foi totalmente scriptado, né, de forma que a impressão que eu tive é que eles precisavam mostrar alguma coisa e saíram correndo atrás de cenas aleatórias do jogo pra postar. Cara, tem muito picote, cara, é muito picotado, é muito scriptado. E até eu, até eu, que já tava ciente de que veria um teaser aqui e não um gameplay, eu fiquei surpreso, porque o teaser, meu, durou menos que dois minutos. Sério, galera, menos que dois minutos. Pra ser mais cirúrgico, né, o trailer tem aí um minuto e vinte e oito segundos, velho. Eu tava até curtindo, saca, na hora que eu tava vendo ali as imagens e tal, eu tava vidrado, tava curtindo, esperando mais, né. E quando eu me dei conta que realmente tinha acabado, eu fiquei sem entender o porquê eles fizeram tamanho furdúncio, fomentando a galera por uma semana pra vir assistir um minuto e vinte e oito de trailer. E não mostraram, né, sequer o que a galera gostaria de ver de verdade. Nem que fosse nesse teaser mesmo, que não fosse um gameplay, mas a gente não viu nada dos maiores detalhes, né, que eles estão enfatizando, é, parkour, a gente não viu, como é que fala, é, assentamento, a gente não viu a lâmina oculta sendo utilizada, a gente não viu stealth, é, e aí, cara, era hora de brilhar, velho. Eu já falei esses dias, né, atrás aqui no canal, é, dizendo pra vocês sobre o parkour, né, que, pô, pensa que louco que seria começar o vídeo com uns vinte segundos frenéticos dessa mecânica, meu, sem parar ali, pá, pulando, subindo, descendo, tal, já seguido de uns dois assassinatos clássicos da franquia com a Hidden Blade. Meu, a comunidade iria surtar. Mano, eu daria um grito aqui, de alegria. Pô, cara, isso poderia ser mostrado, por que não foi? O que que a gente viu no teaser? Muita cutscene, tipo, muita mesmo, né, as cenas de gameplay em si ali, que mostrou, o pouco que eles mostraram, né, eu posso estar errado, pessoal, tá, mas foram passadas de maneira tão rápida e tão picotada, que reforça aí a minha teoria que eles tiveram que correr. Notem que em nenhum momento nós temos um close bem dado na cara do protagonista no suposto gameplay em si. Não tem. Toda hora que a gente vê ele, é tudo muito rápido, é tudo muito corrido. A gente não consegue perceber os detalhes. Cara, era a hora dos caras falarem assim, vocês querem um protagonista muito bem detalhado, então toma aí, cambado. Olha aí, olha o que nós, né, com 15 estúdios, conseguimos fazer pra vocês, tal, pá. Mano, logo de cara, chutando mesmo as duas portas, velho, mas não. A todo momento deu a impressão que os caras estavam escondendo a cara do protagonista, meu. No final, né, bem no final, a câmera chega assim, rapidamente de novo, né, próximo do rosto e, galera, eu repito, aqui é minha opinião, beleza? E isso não me pareceu um boneco feito em uma geração diferente da qual a gente se encontra. Pra mim, eu... ó, é sério, pra mim, vendo aqui, são gráficos semelhantes ao Origins, falando do boneco em si, saca? E olha que o Bayek tem expressões, hein? Cadê a expressão de ataque do Eivor? Ué, meu, de duas, uma pra mim. O boneco ainda não tá pronto, tipo, ele não tá lapidado, eles tão lapidando ainda o personagem e, por isso, correram com tudo quanto é cena que ele provavelmente mostraria, né, o rosto e tal. Ou vamos sofrer aqui em Valhalla, puta, cara, que medo, velho. Ou vamos sofrer aqui em Valhalla o que eu mais... Cara, o que eu mais tinha pavor em Odyssey, falta de capricho nas expressões do personagem, naquela cara de paisagem da Cassandra, que eu gosto muito de tirar fotos, né, ou uso muito o modo foto do jogo. E, cara, podia estar naquela mó cena de batalha muito louca na hora que eu pausava pra pegar e tirar foto, ela tava com uma cara de batata, velho, sem expressão nenhuma. Sabe aquele lance do Kratos, quando ele tá atacando, fazendo caras e bocas, quando bate, quando apanha? Bom, quando eu falava sobre isso aqui no canal, a galera me criticava, falando Ah, mas isso aí, Calil, é porque o God of War é um exclusivo. É porque o Uncharted é um exclusivo. Ué, a Ubisoft é capaz de fazer isso. Eu confio extremamente na qualidade que os caras têm, mano. E agora, pessoal, lembrem-se, nós temos 15 estúdios trabalhando aqui. 15! Velho, será que o personagem não vai ter expressão com 15 estúdios trabalhando em cima dele? Possível, né? Pô, de coração, assim, eu torço pra que o game final seja muito superior ao boneco que eu vi nesse teaser, cara. Ele não me convenceu. Esse teaser não me convenceu quanto ao boneco, quanto ao personagem. Bom, a gente viu também bastante do mundo, né? E ao que parece, as cenas que mostraram do mundo são cutscenes. E isso tá lindo, cara. Impecável. Se tem uma coisa que a Ubisoft arrebenta, é a ambientação. E dessa vez tá um estouro. Se um cara olhar e falar que tá broxante essas imagens do mundo em si, pelo amor de Deus, cara. Tá lindo, tá lindo sim. E é uma coisa que eu gostei bastante e, com certeza, altas fotos eu vou tirar usando essas paisagens. Com certeza. Nós não vimos o Eivor, versão feminina. A Eivor, né? E logo depois eu fiquei sabendo, pelo Twitter, que o diretor explicou que nós teremos momentos e momentos do marketing do jogo. E em um momento específico lá da campanha de marketing, eles vão começar a divulgar a Eivor. Beleza. Não tivemos parkour, eu já falei. Nós não vimos os assentamentos, também já falei. Nós vimos aqui o rosto do Jason Momoa. Cara, vai falar que não é. Olha isso, cara. Ou eu tô muito louco virado no Jiraya. Mas pra mim, cara, olha aí. É o Jason Momoa. Tá muito parecido. É, nós vimos a animação de corrida do boneco que, não só ao meu ver, mas muita gente comentou também que se parece bastante com a animação do Connor. E eu, particularmente, fiquei muito feliz. É, gosto pessoal, tá? Eu acho uma das animações mais bonitas, correndo. De todos os personagens da franquia, a do Connor eu acho a mais louca. Me julguem. Vimos que o Eivor, ele vai conseguir lançar os machados nos inimigos. Isso é bem legal, cara. Bacana, até então a gente só tinha como jogar flecha, né? Pá, aqui não. Pelo jeito aí, as armas também. Alguns tipos de armas, talvez, né? É, vimos uma investida dando uma joelhada na cara do Malaka ali. É, vimos pela primeira vez o corvo voando. Mesmo que em cutscene, né? Isso aqui pra mim parece cutscene. Mas ele tá bonito, tá muito bonito. Eu gostei bastante. Foi mostrado também essa pedra doida aqui, que eu não sei o que significa. Mas que, meu, na hora, não só eu, mas todo mundo, em uma só voz, pensou naqueles locais de poder em The Witcher 3. Meu, olha isso, cara. É idêntico. É praticamente a mesma pedra. E ainda mais agora, né? Com aquele lance de que nós não vamos ser medidos por nível, mas sim por poder. Será que tem alguma ligação, cara? Seria bem estranho, né? Tipo, muito na cara. Seria muito estranho. Mas, enfim, eu acho que não é não. É, vimos a Stone Age, né? Que ferveu o coração pra saber se vai ser apenas aí um lugar no mapa pra gente dar lá uma passada, olhar, tirar umas fotos. Ou se existe alguma coisa mais mítica aqui envolvida, saca? Ou algo com os ISOs, não sei. Focaram muito ela, né? Enfatizaram bastante ela também no Twitter e tal. Legal, a gente vai saber quando rolar, né? E tudo isso, né? Em 1 minuto e 28 segundos de trailers, cara. Com cenas que eu realmente acredito não serem exclusivas da nova geração de consoles, tá? Não fiquei impressionado, tá? Não fiquei impressionado quanto a gráficos, tá? Tá muito bonito, sim, o lance da ambientação do mundo e tal. O boneco, nossa, nota muito baixa pra mim. Mas eu não fiquei impressionado. Do tipo, caraca, irmão, isso aqui eu não conseguiria rodar no meu PS4. Bom, galera, resultado de toda a ópera, né? É que depois que o trailer acabou, a comunidade, principalmente a galera que não tava sabendo que não seria uma demonstração de gameplay, caiu matando em tudo quanto é lugar. Se olharmos agora o vídeo oficial da Ubi Norte-Americana, do Xbox, né? Estão com dislikes esmagadores. Tipo, cara, é uma pena, velho. Puta, como eu... Pô, nossa, eu fico chateado na real mesmo. E eu não tiro, assim, a razão da galera, saca? Porque o primeiro erro foi da Ubisoft, cara. Os caras não deveriam ter colocado aquele maldito trailer de gameplay em todas as divulgações que eles fizeram, cara. Ubisoft, vocês precisam ser mais claros. Ah, na moral, velho, puta, que pena. Que pena. Eu sei que mais tarde, né, eles vão lotar de gameplay. Eu já falei isso no vídeo anterior, repito aqui. Com certeza até o lançamento, galera, vocês vão cansar de ver gameplay de Assassin's Creed Valhalla pelos próprios canais oficiais da Ubisoft, né? Mas eu acho que agora era a hora de impacto, velho. Era a hora de chegar com os dois pés mesmo, arrebentar. Pega esse jogão aí, cambado. Olha aí o que a gente tá fazendo, saca? Pô, eu fiquei chateado. Na real, eu fiquei chateado porque eu esperava mais, entendeu? Eu esperava algo maior. Eu tava esperando algo aí de uns três minutos, três minutos e meio e tal. Mas um minuto, cara, um minuto foi pra ferrar mesmo. E ainda mais com coisas que a galera não... Dane-se, saca? O que o pessoal queria ver, não viram. Vão ter que esperar um evento próprio da Ubisoft? Se bem que falando nisso aí, se eu fosse a Ubisoft, nessa hora eu já teria nego trabalhando pra mim, montando um gameplay fudido, cara. Eu acho que eles não vão esperar. Se eles forem inteligentes, eles não vão esperar junho. Esses caras ainda vão lançar esse mês um gameplay comentado, saca? Aos moldes do que vimos em Odyssey, em Origins, pra, tipo, dar uma calmada aí na galera. Porque, meu, tá osso. E eu tenho medo que esse tipo de marketing errado, né? Esse tipo de situação, impacte até mesmo no próprio jogo, cara. Porque, querendo ou não, tá sendo mal falado, irmão. Não o jogo em si, mas o que foi mostrado no teaser. E você sabe que pessoas, né, são seres complicados. E eles não sabem, muitas das vezes, direcionar a sua raiva, a sua indignação, a sua revolta, onde deve ser. E já mistura tudo. Então, pra amanhã, nego, começar a falar, esse jogo é uma merda, esse jogo não vai rolar, esse jogo não sei o quê. Cara, é dois palitos. Então, corre, Ubisoft. Corre, vocês estão com 15 fucking estúdios aí, meu, fazendo o melhor que vocês podem. Prepara um gameplay ferrado, mostrando tudo, velho. Mostra stealth, mostra assassinato, mostra parkour pra caramba, entendeu? Mostra esse assentamento que vocês estão falando aí. Mostra muito do boneco, da detalhe do bichinho, meu, vai. Ah, meu Deus do céu. Contrata aí, Ubisoft, cacete. Mas é isso, pessoal, é isso. Eu tinha que vir aqui e dar a minha opinião, até porque muita gente estava vindo me cobrar e eu estou muito chateado. Tipo, caramba, eu preciso passar isso, eu preciso falar, eu preciso falar. E aqui é o espacinho onde eu falo, galera. Então, peço desculpa pra vocês. Não entendam isso como choradeira. Eu tenho certeza que vai ter nego comentando aqui embaixo. Ah, calei o chorão, não sei o quê. Galera, se eu não gostei, eu não gostei, velho. Se você gostou, comenta aí que você gostou. Afim, eu vou te respeitar e segue a vida. A gente se abraça. Quando passar esse lance do Covid, a gente vai se abraçar, vai tomar uma breja juntos. Só alegria, entendeu? Opinião, cada um tem a sua. E a minha é que, em resumo de tudo isso, a Yubi não fez do jeito que precisava, cara. Foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. E não esquenta a cabeça, não. Vamos superar isso aí, todo mundo junto. Logo teremos novidades. E, com certeza, eu vou trazer todas elas aqui no canal. Vocês não vão ficar órfãos de Valhalla aqui no canal, mas nem ferrando. Vamos segurar junto na mão de Deus e vai. Valeu, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho